Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês uma captura mod No PS4 e também temos aí uma similar pra Xbox One e Xbox 360 E essa daqui serve pra PS4 e PS3 Aqui tem umas coisas não muito importantes Que são várias, acho que todas as cores possíveis e imagináveis do Cargobob Certo? Temos aqui também umas máquinas de refrigerante Sprank E aqui o mais bacana que seria aqui, ó Esse inimigo aqui não tem cabeça, tá vendo? É um homem sem cabeça, alguns Space Chips Aqui tem aquele cara da DLC Lost Damage do GTA 4 ali Tá vendo? Aqui tem o Lucas, vai tomar um tiro na cabeça Só porque ficou ele pra minha cara que nem besta Ali como vocês podem ver ali, ó A cabeça do cara da DLC do Lost Damage está estourada, tá vendo? E alguns outros personagens estão sem o coco mesmo Então é bem bacana aqui Tem alguns cabeções ali dos Space Chips Você pode dar um headshot que meio que acerta no cara lá E tal mesmo ele não tem da cabeça com a física totalmente aplicada E aqui também temos algumas outras coisas bem bacanas aqui, ó No caso, aqui acho que isso aqui seria um cofre Ou esboço de um cofre, né? Alguma coisa desse gênero aqui Aqui temos alguns carrinhos de bate-bate aqui de montanha Aliás, carrinho de bate-bate não Carrinho de montanha-russa com as cores americanas ali Tá vendo? E aqui temos os bonecões do posto Ali temos um jumbo, certo? Mas o que é bacana, bem legal também É a questão, se você bater de frente com aqueles carrinhos ali Ele acaba fazendo uma catapulta ali bem bacana Pra vocês poderem ser jogados longe Peraí, Lucas, deixa eu lá Ó, tá vendo? Fui jogado e não tão longe Quando eu não estava gravando Que eu estava apenas olhando O esquema sempre dá melhor, dá mais certo E aqui nós temos simplesmente Um cargo plane A qual a gente vai tentar explodir essa parte traseira aí Porque dá pra entrar nele E você consegue ver a física totalmente aplicada dentro dele Então vamos fazer mais um aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Ó lá, fui jogado Arremessado até que razoavelmente pra longe Lembrando que o link das capturas estarão aí, certo? Então agora eu vou tentar fazer a proeza aqui Vamos ver se eu vou conseguir Deixa eu ver se eu tenho Pior que eu não tenho Ô Lucas, explode aí Tenta explodir aí A traseira aqui do cargo plane Porque eu não tenho a porcaria da RPG aqui nesta conta Ou melhor, eu vou tentar explodir, velho Esse carro ali, vamos ver Se eu explodir o carro ali Se vai... Ou vai estourar tudo Olha lá, nem mexeu, mano Na tampa traseira do... Ah, arrancou, arrancou, arrancou Foi... Nossa senhora E juntamente caiu uns pedaços aqui O cargo plane deu uma destruída Na parte traseira total ali E agora dá pra gente poder entrar aqui Como vocês podem ver Tem um shape monstruoso aqui Que dá pra fazer até um... Um skatezinho, aqueles skateboards E aqui você vê toda a física aplicada Dentro do cargo plane aqui Muito foda, tá vendo? Como se fosse realmente aí... E o avião pudesse ir pra guerra Ou pra qualquer outro lugar E aqui temos uma escada Só que infelizmente Não é possível subir a física Não está aplicada na escada Apenas como se fosse uma parede Nossa, acabei arrancando o bico do cargo plane Que legal, hein? Que beleza Então é muito louco, galera Era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês Queria agradecer ao Lucas Kio aí Meu parceiro mais uma vez Por estar me ajudando aí nesse vídeo Também queria falar pra vocês Se você gostou Deixa aquele like favorito Pra ajudar na avaliação e na divulgação do canal Se você gostou mais ainda Compartilha aí com seus amigos Pra que possa Mais e mais pessoas conhecerem O meu trabalho, certo? Lembrando que A captura de Playstation 3 e PS4 Vai estar aí na descrição E uma semelhante Vai estar pra Xbox One E também Xbox 360 E por final é só você ir ali Coletar as maletas E já era, parceiro Ser feliz Então é isso Deja bem Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!